Oi pessoal, tudo legal? Eu espero muito que sim. E o vídeo de hoje foi uma sugestão, gente, de uma amiga e inscrita que também aqui do canal. Ela pediu pra eu fazer como se fosse um mapa das minhas bases, dos tons que eu uso nas marcas de base que eu tenho e mostrar pra vocês como escolher e uma dica a mais e extra, um bônus que eu vou dar aqui pra vocês. E é isso, vamos lá assistir esse vídeo. Bom, gente, eu não tenho base de todas as marcas que estão aí disponíveis no mercado, né, gente? Seria até um exagero que tem, muito consumismo. Eu já acho que eu tenho bastante base pra uma pessoa só, mas eu vou mostrar aqui pra vocês os tons que ficam exatos no meu tom de pele e quem sabe você aí, né, do outro lado, tem um tom de pele parecido com o meu e eu posso te ajudar com esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar com bases nacionais, que hoje em dia é o que eu mais tenho. Tá com essa que eu tô usando nessa maquiagem, que é a BT Skin de Bruna Tavares. Eu amo de paixão essa base, gente. A cor que eu uso é a M10, tá? Assim que eu passo, ela aparenta que vai ficar mais clara que o meu tom de pele, mas depois que eu passo corretivo, que eu assento com pó, ela fica bem certinha, vocês podem ver. Ela tem um fundo mais amarelado, que é o meu fundo de pele, gente. Eu ainda consigo usar algumas bases de subtom mais neutro, mas o meu subtom ele é mais quente, mais amarelado, tá? Então na BT Skin eu tenho usado a M10. Continuando aí, gente, com bases de blogueiras, eu trouxe pra vocês essa daqui da Nina Secrets. Eu já tive a Hydra Glow, se não me falha a memória, é a Hydra Glow o nome da outra, né? Aquela que tem a embalagem toda rosa. Hoje eu tenho a Daily Tint e em ambas, tanto na outra quanto nessa, eu uso a cor 35, gente. Ela fica extremamente certinha no meu tom de pele, tá? Eu gosto muito dessa base, gosto muito do tom que ela deixa no meu tom de pele. Talvez ela tenha um subtom um pouquinho mais quente, mas fica perfeito do mesmo jeito. Eu gosto muito dela. Então, em Nina Secrets eu uso o tom 35. Continuando aí nas blogueiras, eu tenho aqui uma das minhas bases preferidas, que é boca rosa, tá, gente? Na boca rosa eu não tenho um tom certinho. Eu acredito que se ela tivesse lançado o 5.5, talvez seria o meu tom exato, tá? Então na boca rosa, gente, eu preciso fazer uma misturinha. Eu misturo a cor 5, Adriana, cor 6, Juliana, tá? Quando eu vou à praia, que eu fico bem bronzeada, eu consigo usar só a cor 6, tá? Fazendo aquela técnica de iluminação, fica perfeito. Quando eu estou bem bronzeada, eu uso só a cor 6. Mas no dia a dia, quando eu não estou na praia, que eu mal saio de casa, mal tomo sol, né? Eu uso esses dois tons juntos, gente, e fica o tom exato da minha pele, tá? Então a minha última comprinha foi a Full Cover de LP Beauty. Também, né, é uma base assim de meio que uma blogueira, né? E nela, gente, eu gosto muito dessa base também, ela tem uma alta cobertura, ela é fluida, ela é muito agradável na pele, eu gosto muito. E nela eu uso a cor 5F. Gente, infelizmente não vai focar, porque eu uso o celular pra gravar, tá? E aí, mesmo eu clicando assim, ele não foca, mas podem confiar. Eu vou deixar tudo escrito, gente, aí no box de informações, todos os tons que eu uso em cada base que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, na LP Beauty, a base Full Cover, eu uso a cor 5F. E do das bases de blogueira, tem essa base aqui, gente, eu amo muito, que é a Skin Tint de Rubikissis. Ela tá no final do final, porque eu usei muito, muito, muito esse Skin Tint, tá? Não sei nem se pode ser considerado uma base. Eu acho que ele é mais uma tinta, só pra dar uma ação uniformizada no tom de pele, mas ao mesmo tempo tem cobertura, eu gosto muito. E nele, gente, o meu tom é o RS 200, que é Rubikissis, né? 240B. Então, 240B é o meu tom na Skin Tint de Rubikissis. E pra você que gosta aí de uma coisa mais leve, de um acabamento mais natural da pele, eu indico muito esse tint aqui, viu, gente? Vamos agora pras bases de catálogo. Eu pedi uma base na Avon, que está pra chegar ainda. Queria muito que ela tivesse chegado quando eu fiz esse vídeo aqui. Mas se até eu postar esse vídeo ela chegar, gente, eu coloco no box de informação o meu tom dela, tá? Pra vocês. Eu tenho aqui Natura, nessa base em mousse, que eu gosto muito, tem uma cobertura muito boa. E nela, gente, o meu tom na Natura, nessa base aqui, é médio 22. Dá certinho também. O médio 24, eu fico aí um pouco mais bronzeada. Mas fazendo também aquela questão da iluminação também fica boa. Mas o meu tom certinho mesmo é a médio 22. Fica muito bonita essa base. Eu gosto muito pra quando você quer ter praticidade, quando você quer passar só um negocinho rapidinho e sair sem passar pó nem nada. Essa base é excelente. Ela foi reformulada agora, né? Eu tô pensando se vale a pena comprar, né, gente? Porque parece que é o mesmo produto, uma embalagem diferente. Mas, enfim, quem sabe, se eu tiver muitos pedidos aqui de vocês, se vocês quiserem ver na minha pele como é que fica, eu posso comprar e trazer aqui pra vocês. Então, em Natura, na base, em mousse, eu uso... E nas outras também, tá, gente? Eu uso o tom médio 22. Então, gente, na tão famosa MAC, o meu tom é o NC37. Sim, gente, NC37. O NC35 também dava certo. Ficava num subtom mais neutro, mas parece que eles tiraram a NC35 do catálogo. Tiraram aí das lojas, né? Enfim, mas a NC37 sempre foi a minha base. Eu usei, gente, muito essa base. Nossa, muito, 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 muito mesmo. Assim, eu perdi as contas de quantos vidrinhos eu fui deixar lá na MAC pra trocar pelaquela história do batom, que parece que agora não tem mais, né? Mas, assim, inúmeros vidrinhos eu fui lá pra trocar. Eu tinha o pó aqui também pra falar o número pra vocês, mas eu acho que o pó era C3.5, era alguma coisa assim, gente. É porque realmente eu não tenho mais o pó da MAC aqui. Mas a minha base na MAC da Estúdio Fix, tá, gente? Na Estúdio Fix é a NC37. Na Oceane, gente, que foi a penúltima base que eu comprei, eu comprei no tom 315M, tá? Esse tom, gente, ele ficou um pouco mais claro que o meu tom de pele. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês aqui nos cards, tá? Eu testando essa base e o corretivo da Oceane. Vocês podem ver como que foi a performance dela na minha pele. Mas ela ficou mais clara que o meu tom de pele. Mas, assim, gente, não é nada claro ao ponto de você não conseguir usar. Dá o ponto de falar assim, nossa, tá muito diferente, tá? Quando você faz toda a maquiagem, que você usa o bronzer, que você passa o pó compacto do tom da sua pele, ela dá meio que uma adaptada e dá pra usar. Mas eu acredito que o meu tom é um tom depois desse. Eu não sei se é o 400M, eu preciso dar uma olhadinha e eu vou deixar aqui pra vocês. Mas, gente, eu não vou me desfazer dela, eu vou continuar usando. Eu consegui achar um jeito dela não ficar tão mais, assim, aparentando que não tá no meu tom certinho. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago esse vídeo aqui pra vocês. Como que a gente pode dar uma camuflada de que errou o tom da base? Como que a gente consegue se a base tá mais clara? Como que você tem que fazer pra dar essa camuflada? Se a base tá mais escura, como que você tem que fazer? Lembrando que, gente, os exageros é meio difícil você arrumar, tá? Mas, assim, um exemplo, se você errou por um ou dois tons a mais, um ou dois tons a menos, a gente ainda consegue, com alguns truques na maquiagem, usar essa base, gente. Não despedissem o dinheiro de vocês. Não fiquem com esse consumismo exacerbado, não, tá, gente? Inclusive, eu estou me controlando muito esse ano, foi uma promessa que eu fiz pra mim, que eu não ia ficar com consumismos exacerbados. E é isso, gente. Eu acredito muito que eu sou um tom depois. Eu acho que é o 400M. Vou conferir e vou deixar aqui também no box de informações pra vocês. Na Drid, o tom certinho que fica pra mim pode ser o 5 ou o 5.5. São tons que dão super certo pra minha pele, fica bem bacana, né? Lembrando que, gente, a base, a maquiagem, ela é uma construção. Muitas vezes você passa só a base e fala, meu Deus, tô branca, tá? Muito errado esse tom. Quando você termina a maquiagem, é como se a base tivesse se assentado, ela meio que entra ali em combinação com os outros tons e tudo fica muito perfeito, muito bonito na nossa pele, tá? Então, gente, essas são as bases que eu tenho, tá? Se vocês quiserem, eu posso também mostrar os pós que eu tenho e o tom que eu uso neles. E agora eu quero dar algumas dicas de como você deve escolher o seu tom de base. Uma oportunidade de ir a uma loja, eu te recomendo fortemente, e essa dica você já deve estar cansadíssima de saber, é ir sem maquiagem e testar a base no seu próprio rosto e ver se essa base vai se igualar no seu tom de pescoço ou com. Rafa, fui na loja, testei, nenhuma base deu muito certo. A que eu achei que ia dar certo ficou um pouquinho mais clara e a que eu achei que era a próxima ficou um pouquinho mais escura. Não tenho condições de comprar os dois tons. Aí, o que você vai fazer? Você vai comprar, gente, a base com um tom, ou aquele tomzinho que ficou um pouquinho mais claro, ou aquele tomzinho que ficou um pouquinho mais escuro. Qual é o seu fator que você vai escolher essa base? Você é uma pessoa que gosta bastante de bronze em contorno? Se sim, você escolhe a base do tom um pouquinho... Gente, por favor, é um pouquinho, tá? Não é você ser igual eu, uma 5, uma base, uma bege média e comprar uma claro. Aí, realmente, eu não tenho nem como a gente correr isso, vai ficar uma palhaça, né? Mais um exemplo. É o seu tom, é bege, mas ela tá levemente mais clarinha. Se você gosta muito de bronze em contorno, você vai escolher ela, porque você consegue fazer aquele efeito de sombra e iluminação com o seu bronze. Como, Rafa? Como a base já vai estar um pouquinho mais clara no seu rosto, quando você passar o bronze em contorno, a gente já vai ter aquele jogo de luz e sombra. Então, não vai ser necessário você usar um corretivo de iluminação, ok? Rafa, não gosto de bronze, não gosto de contorno, então você escolhe a que tá um pouquinho mais escura que o seu tom de pele. Por quê? Porque aí você vai usar um corretivo mais claro e aí vai dar aquele jogo como se você já tivesse usado um bronze ou um contorno na sua pele. Rafa, não tem oportunidade de ir na loja, a base que eu quero não tem na loja, só tem site. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar, primeiramente, você vai entrar lá naquele site e analisar se tem foto de pessoas reais com aquela base. E aí você vai procurar a pessoa que tem um tom de pele mais parecido com o seu e vai chutar naquela base. Ai, Rafa, já fiz isso e deu muito errado. Eu também já fiz isso e já deu errado. Então, eu vou deixar aqui uma indicação de um site pra vocês, que é o Findation, tá? Ele é um site que ele simula mais ou menos qual vai ser o seu tom de base em determinada marca. Talvez, gente, que eu não sei se lá nesse site tem todas as marcas de base elencado, tá? Mas, enfim, como que você usa esse site? Quando você abrir lá, ele vai pedir pra você colocar dois tons ou um de base que seja referência. Então, você vai pegar aquela base que fica certinha no seu tom de pele e você vai escrever lá. Quando eu procuro por ele, eu sempre colocava a NC37 da MAC porque eu sabia que era o meu tom certinho e com certeza ia ter no site, né, gente? É um site gringo, então com certeza ia ter lá. E aí ele vai pedir uma ou duas. Se você tiver outra, você também coloca. Eu também sempre coloquei a NC37 e a cor 35 da Nina porque eu sabia que realmente eram cores muito certinhas pro meu tom de pele, tá? E aí você vai dar o pesquisar e aí ele vai trazer essa relação de bases e os tons que vão se correlacionar com aquelas duas referências que você deu no início pra pesquisar. Tanto, gente, que quando eu faço essa pesquisa aparecem as bases que eu já tenho aparecem exatamente no tom que eu já tenho. Aparece Bruna Tavares M10 aparece Natura Médio 22 ou Médio 24 aparece também, como eu falei pra vocês, as duas dá a 24 fica um pouquinho mais bronzeada mas também dá vai aparecer aí Avon Beige Médio quero que eu sempre usei na Avon e outras aí bases correlacionadas eu não sei se tem todas as bases lá, tá, gente? Assim, aparece muita base gringa porque primeiro é um site gringo, né? Mas enfim, é aí uma forma, gente de dar uma luz aí, de abrir um caminho pra você que quer comprar a base pela internet, tá? Então foi esse o vídeo de hoje, gente eu espero muito que vocês tenham gostado lembrando que eu vou deixar aqui no box de informações o endereço do site da pesquisa da base e também todos os tons que eu apresentei pra vocês aqui no vídeo, tá? obrigado por assistirem até aqui espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me deem aí podem escrever aqui mais indicações de conteúdo que eu vou gravar aqui pra vocês e é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado fiquem com Deus até a próxima um beijo e tchau!